Música Oi pessoal, meu nome é Heloísa, eu tô aqui em Vancouver há 3 meses pela Iníngua, eu tô no nível 3A e eu gosto muito da escola porque todo mundo é muito receptivo, a gente tem alunos de todos os lados, de todos os cantos do mundo, a gente pode reconhecer a cultura de todo mundo e acho isso muito importante e gosto muito da dinâmica, como funciona a escola, todo mundo sempre muito pronto para te ajudar, os professores são super legais, tem uma característica legal de desenvolver as aulas, é tudo muito gostoso de viver, eu tô na Student House pela Iníngua, eu adoro o clima na casa, todo mundo muito alegre, todo mundo também estuda, a gente é como se fosse uma família mesmo e a gente sai, a gente conhece vários lugares aqui em Vancouver, já conhecemos parques, já fomos para montanhas, snow, ski e também a noite de Vancouver também é muito boa, muito legal e a gente aproveita tudo isso, tudo junto como uma família mesmo. Sim, eu tinha o objetivo de melhorar meu inglês, de poder vivenciar uma coisa diferente do que eu estou acostumada e eu acho que eu alcancei isso, hoje eu consigo conversar, eu consigo entender, eu consigo ter um discurso legal, acho que hoje eu consegui alcançar, eu quero mais, óbvio. Vou voltar para o Brasil e o inglês vai ser fundamental para o meu trabalho lá no Brasil, mas também pretendo ir para outros lugares, conhecer novos lugares e talvez até voltar para cá, porque eu adorei a cidade, vão ficar muito bom, as pessoas são super receptivas, a cidade funciona, a cidade é linda, vários lugares maravilhosos para se conhecer, para se visitar e eu quero muito voltar porque eu ainda preciso conhecer mais lugares aqui que eu não tive a oportunidade de conhecer nesses três meses, uma palavra difícil, acho que eu escolheria conhecimento, acho que conhecimento é uma coisa que a gente agrega, só agrega, a gente só pode agregar, é uma coisa que a gente nunca vai deixar de ter, a gente nunca vai deixar de lembrar e acho que conhecimento é uma palavra muito boa.